Seleção Brasileira, o que vocês acharam aí da ressuscitação do Diego Tardelli, hein? Jesus Maria José, eu sempre fico com medo da turma que vem do futebol chinês. Agora, sincero e honestamente, eu acho que o Tite, ele desfez erros que ele vinha cometendo. Rodrigo Caio, do São Paulo, sincero e honestamente, não admira o futebol desse rapaz. Como pessoa, já mostrou que é muito ético e coisa e tal, mas de ética quem está precisando é Brasília, né? E não o futebol brasileiro apenas. O Fagner também sempre foi um jogador bastante questionável do Corinthians, está fora da lista. O Juliano, rapaz, conterrâneo do Tite, também ficou de fora, além do Tyson. Vamos à lista de convocados aí do técnico Tite. Goleiros, Arisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Todo mundo pergunta, cadê o Vanderlei, cadê o Vanderlei, cadê o Vanderlei? Não é o nosso Vanderlei Logueira, não, é o Vanderlei do Santos. E ele não pinta, zagueiros, Marquinhos do PSG, Thiago Silva também lá do futebol francês, o Miranda da Inter de Milão e o Gemerson do Mônaco no lugar do Rodrigo Caio. Laterais, o Danilo está de volta à seleção brasileira agora no City, né? O Daniel Alves do PSG, o Marcelo do Real Madrid, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias, aí uma das grandes novidades, vem jogando uma barbaridade esse menino, hein? O Arthur do Grêmio, o Diego do Flamengo, o Casimiro do Real Madrid. Manchester City trouxe mais um jogador, o Fernandinho, que é dourado pelo técnico Tite. Tem o Paulinho, que joga agora no Barcelona. Renato Augusto, que joga no Beijing Go One. O Felipe Coutinho, do Liverpool. E o Willian do Chelsea, pro ataque, o Diego Tardelli. O nosso querido Neymar, o Gabriel Jesus do City e o Roberto Firmino do Liverpool. Acho uma convocação com menos questionamentos da parte da imprensa do que tínhamos na época em que estavam Rodrigo Caio, Juliano, Fagner e muito mais. Beleza. Viga, grande abraço pra você. Ótima tarde aí no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa. Aproveite muito o final de semana. Muito obrigado, o Fausto. Você é sempre meu convidado. O Márcio também é sempre meu convidado a estar aqui no Rio de Janeiro. Enfim, afinal de contas, é dia de sol. Nós teremos praia e aquela moda maravilhosa da Orla do Rio de Janeiro que você curte muito, né, Márcio? É, o problema é o caminho do aeroporto até a praia, né, Viga? Tem que desviar de algumas coisas aí, mas é perigosa a coisa. São Paulo não tem nada, não. São Paulo é só prima segura. São Paulo é exemplo do Brasil, né? É só paz e amor em São Paulo, né? Um abraço, Viga. Grande abraço. Muito obrigado pela participação. Já já o Viga volta com mais detalhes. Meio dia e doze, o Bruno vai falar sobre seleção brasileira, mas já tá ok? Já tá ok o Daniel Leão? Já tá ok, Diogo? Ah, é? Então vamos aqui às imediações da... Não sei nem onde ele tá. Vou perguntar onde ele tá. Eu ia falar as imediações aqui da Avenida Paulista, do prédio da Jovem Pan. Mas eu não sei onde ele tá. Olha só. Também com imagem, que legal. Camisa 10 da Jovem Pan com informação e com imagem. Sorrindo aí pra quem acompanha com imagem, o nosso Daniel Leão. Onde é que você tá, Daniel Leão? E o que você tem pra gente, rapaz? Boa tarde, Leão. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, meu caro Espínculo. É, você acertou, Espínculo. Nós estamos aqui na Avenida Paulista e vamos saber, né, a repercussão. O que as pessoas estão achando aí dessa convocação da seleção brasileira. Qual é o seu nome? Bruno. E aí, o que achou da convocação? Faltou alguém? A convocação foi boa, mas acho que faltou o Vanderlei do Santos. Eu acho que também o Diego Tardelli não vive um bom momento pra estar no ataque da seleção. De resto, concordo com o Tite e confio no trabalho dele. Você torce pra quem? Pro Santos, aqui no Brasil. Aí, tá aí. O Santista tá falando do Vanderlei. Vamos tentar pegar aqui a opinião feminina, meu caro Espínculo. Aqui, a lista do técnico Tite. Quem que tá faltando aqui nessa seleção? Pode chegar mais perto, Guilherme, da moça. Kaká. Kaká? É. Mas não tá muito antigo o Kaká? Será? Ah. É concurso de beleza ou é futebol? Pelo menos a gente se diverte vendo o Homem Bonito. Qual que é o seu nome? Luciana. O seu nome também? Luana. Luana e quem voltou, então? Kaká? É o Kaká, pra gente ver o Homem Bonito. Já que não tá jogando nada, pelo menos a gente se diverte vendo o Homem Bonito. Mas não é concurso de beleza. Ah, mas tá valendo. Tá aí. As mulheres querem o Kaká. Tem o Alisson. Os homens dizem que o Vanderlei falta ainda nessa seleção, meu caro Espínculo. Já tem o Alisson, Espínculo. Falam que o Alisson é o mais bonitão. Mas foi muito legal, viu, Lian? Show, hein? Fica esperto que daqui a pouco você vem com mais detalhes. Tá certo, Lian? Tá certo. Pode chegar mais perto da moça, viu, Lian? Pode ir, pode ir. Chegar mais perto da moça. Não, não pode ir. Vou ficar no meio. Vou ficar no meio das duas aqui. Ah, tá. Que maravilha. Vai abusando, vai. Meio dia e 14. E pra você, Bruno? Faltou alguém? Tá de bom tamanho a lista? Algumas novas caras aí que não tinham sido chamadas pelo Tite? E algumas ausências. O que você pode falar dando uma pincelada na seleção brasileira? Não, sobre as principais novidades. O goleiro é muito contestado à não convocação do Vanderlei. Acho que o Vanderlei merece, mas também acho que a gritaria pela ausência dele é exagerada. Acho que ele é um bom goleiro, como os outros que estão lá também são. Eu sou um dos histéricos gritando pelo Vanderlei. Acho que eu até chamaria o Vanderlei. Vanderlei! É bom goleiro. É bom goleiro. Mas acho que depois dessa tá provado que não vai, né? Acho que não. Talvez tem mais duas convocações até a Copa. Vamos ver. Mas acho que os outros estão bem. O Alisson, que é o titular, ele tá muito bem nesse momento. E na seleção sempre deu conta. O Arthur, eu acho excelente convocação. Garoto novo. Tá arrebentando no campeonato. Muito bom. Gosto. Gostei do Danilo de volta. Um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Eu vou votar aqui nele. Sem dúvida. Ele é muito bom. O Danilo eu gostei. Eu acho ele mais jogador que o Fagner. O Diego Tardelli eu acho bom. Mas eu não levaria. Eu apostaria num menino mais novo. Ou no Malcom ou no Richarlison. Eu apostaria num cara mais jovem do que o Diego Tardelli. E o Diego do Flamengo eu não levaria. Eu acho que se tiver alguém na lista que eu afirmo esse, eu não levaria. Seria o Diego do Flamengo, que não tem jogado bem.